O que é o Coelhinho dos Boys? E eu comprei a minha barca e rebaixei ela no chão As minas viram a mãe no meu carrão Só o whisky do mais caro, nós tem grana pra gastar O que é ostentação? Então pode chegar O reggae aqui não para, pode vir, você vai ver A noite é uma criança, mãe, no meu fumê Mas se você preferir, vamos lá pra minha mansão Mas pra colar comigo tem que aguentar o meu plantão Chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, vem pro colo do patrão Chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Chupa essa manga, papai! E eu comprei a minha barca e rebaixei ela no chão As minas viram a mãe no meu carrão Só o whisky do mais caro, nós tem grana pra gastar O que é ostentação? Então pode chegar O reggae aqui não para, pode vir, você vai ver A noite é uma criança, mãe, no meu fumê Mas se você preferir, vamos lá pra minha mansão Mas pra colar comigo tem que aguentar o meu plantão Chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, vem pro colo do barão Chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, chama, vai! Chão, chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Tá de biquíni, vem pro colo do patrão Chão, ô tu vai no chão, chão, ô tu vai no chão Siga os boys! Esse é os boys na parada, mãe! Todo mundo quebra o som dos boys! Faz o coelhinho, mãe, faz!